Música Bom, de canto da fono, né? Porque muitas pessoas quando vendo crianças Principalmente meninos começando muito cedo Falam, ai, quando ele tá na hora Ele vai crescer, a voz vai amadurecer Já não vai ser a mesma coisa Óbvio que não vai ser a mesma coisa Porque todo mundo tem um desenvolvimento É uma coisa normal que acontece E você tem esse acompanhamento Justamente pra aproveitar o seu momento Hoje, da sua identidade de hoje E eu queria fazer uma outra pergunta Como você já tem experiência de começar criança, se você incentivaria as crianças a começarem cedo também? Ou você acha que, não, espera um pouquinho mais, esse é isso mesmo que você quer? Tem um preço a se pagar também, porque isso não é só glamour, não é só estar ali no palco. Então você incentivaria outras crianças, uma pessoa da família, alguém para começar cedo? Incentivaria, incentivaria sim, desde que fosse algo assim que você tivesse certeza, né? Porque o meio da música é um meio muito complicado, sabe? Ainda mais para quem começa muito cedo, a gente acaba muito cedo ali com 5, 6 anos de idade, a gente se deslumbra com muita coisa dentro do mercado. Então você tem que se manter forte, e o que te mantém forte para você continuar é essa certeza, né? E a família também está junto, né? Essa confiança, e isso que eu ia falar, a família. Você ter uma família ali do seu lado, minha família é a base de tudo que aconteceu na minha vida. Então, você tendo uma família ali do seu lado para te apoiar, e para incentivar você sempre, e você tendo isso certo na sua cabeça, você não pode esperar, sabe? As coisas simplesmente chegarem até você. Você tem que ir 5, 4 anos de idade e ir atrás daquilo que você quer. Que massa. Já falando sobre isso, Hugo, você vê a importância de você na música sertaneja? Porque, assim, acredito que antes de você, pelo menos eu não conhecia crianças que cantavam, e acabou tendo essa transição para adulto e tudo mais. Muito engraçado ver hoje em dia muitos cantores, como o Enzo Rabelo, o Bruninho, tem outros cantores mirins que acabaram se inspirando em você também, né? O que você acha, assim, sobre essa geração nova, o Enzo, dessa galera, assim? E levar o sertanejo também para crianças, porque na minha época era muito Luan Santana, Jorge Mateus, para a adolescência. Hoje eu vejo o funk tomando mais conta dessa geração, tem o K-pop, tem vários outros ritmos, e no sertanejo não tem uma representatividade tão grande. Agora que o Enzo está trazendo para as crianças, você está trazendo... Mas o seu sertanejo já... Já mudou. Já mudou. Eu curto também. Mas você meio que você abriu, assim, cara, não é? É, você abriu aí a porteira. Eu acho muito legal, sabe? Quando, como você falou, na época lá do Luan Santana e tudo mais, deixou uma lacuna, né? Deixou essa... Deixou esse tipo de público carente dentro do mercado sertanejo. E eu acho muito legal ver artistas como o Enzo, por exemplo, chegando tão jovem, né? E tendo essa represent... Representa... Opa! Representatividade. Tendo essa representação dentro dessa lacuna, né? Que acabou ficando no mercado sertanejo. Acho muito bacana. E agora eu vou entrar num assunto que, como eu te falei, eu vejo aqui, gente, um rapaz na minha frente. Um rapaz muito maduro. Você vê pelo papo dele. Só que as pessoas, como elas te conheceram muito, criança, às vezes podem apresentar uma certa resistência sem entender que o Hugo Henrique cresceu, que o Hugo Henrique tem uma identidade já, ele já tem uma voz mais madura, que ele tem papos maduros na música dele. Você compõe muitas músicas, então eu queria entender o que você pensa sobre isso, né? Você acha, você fica chateado quando as pessoas pensam que você ainda não cresceu, se tratam ainda como aquela criança que participava dos programas? É, é uma coisa que acontece muito, né? O pessoal fala do Hugo, fala, ah, o Guinho, aquele menininho e tudo mais. E a gente tenta, a gente tenta mostrar cada projeto, né? Que tá havendo uma evolução, né? Nos últimos projetos, desde lá do DVD, só dessa vez. E o pessoal vai ver também nesse novo projeto do Sem Filtro, né? Que a gente já vai falar também. Que tá tendo uma evolução, sabe? Não só nas letras das músicas, né? Nas músicas em si, mas na forma de se comportar no palco, sabe? Na interpretação. Na interpretação também das músicas, sabe? Então tá tendo essa evolução. Então acho que, aos poucos, né? De projeto em projeto, você mostrando essa evolução, mostrando que você tá crescendo, as pessoas vão passar a sacar isso, né? Que você tá crescendo.